Fala rapaziada, eu sou o Renan Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje vim trazer uma parte 2 de um vídeo que vocês gostaram bastante aqui no canal Que é basicamente reagindo aos shorts mais assustadores e bizarros que a gente tem no YouTube, tá? São muitos e muitos shorts galera, então não deu pra fazer em um vídeo só Por isso que eu tô trazendo essa parte 2 aqui pra vocês E provavelmente não coube tudo na parte 2 também Então se vocês quiserem a parte 3, já lembra, já deixa muito like aí no vídeo Deixa muito like mesmo, lembrando que eu não assisti, tá? Eu não assisti ainda o que tá por vir aqui agora Foi a produção que preparou esses vídeos aqui pra mim Compilou todos e um vídeo só pra eu reagir junto com vocês Então tipo assim, eu não sei nada o que vai acontecer Qualquer susto que for dar, eu vou tomar junto com vocês E vocês sabem que eu tomo susto fácil, né? Mano do céu, as lives de jogo de terror que eu tô fazendo no canal, mano Eu tô ficando com vergonha, de verdade Porque os sustos que eu tomo, eu dou um berro Vocês estão até ligados, né? É bizarro, mano, é bizarro Realmente é bem difícil Eu dou um susto muito fácil Mas enfim, pode ser que esses shorts aqui nem sejam de susto Sejam mais de medo, meio que uma coisa meio bizarra aparecendo, entendeu? Vamos assistir eles aqui Mas antes eu queria pedir pra quem não é inscrito Se inscrever aí no canal Pra você não perder nada do que eu posto aqui, tá? Vou até ligar esse ventilador aqui, mano Que tá calor pra caramba, mano Espero que vocês não estejam escutando esse barulho Se inscreve no canal Porque se você não for inscrito Os próximos vídeos que eu postar Você vai acabar não vendo, tá? Você vai ter que pesquisar meu nome pra ver os vídeos Então pra você não ter que fazer todo esse rolê De pesquisar o nome e tudo mais Já se inscreve no canal Que aí já aparece pra você direto, tá? Não reparem o barulho da rua Vai ter barulho de rua de vez em quando Tem umas motos que fazem barulho Que pelo amor de Deus Faz barulho demais Mas enfim Vamos começar a assistir isso aqui então Deixa eu me preparar psicologicamente Vamos lá, Brenner Não tenha medo Bora lá Três Dois Valendo Vamos lá Tá Primeiro Os caras estão na frente de um lugar Que parece meio abandonado É um túnel Ele Eita Nós Ele colocou a câmera de celular Ai Ai Que isso Que isso Caraca, mano Vocês viram isso Correu em direção à tela Mano Sabe o que que isso me lembrou? O dia que a gente foi na igreja abandonada, mano Teve um dia que a gente pegou aqui A gente foi de carro longe pra caramba Viajando pra chegar numa igreja abandonada Que tinha umas lendas urbanas em relação a ela, tá ligado? E a gente também colocou a câmera de celular Nos buracos que tinham pra ver do lado de dentro da igreja Eu acho que não apareceu nada, né? Mas pelo visto nesse aqui apareceu, mano Vamos ver de novo Olha isso Ele colocou Aí Já abriu o olho lá dentro Meio que incomodou alguém que tava lá dentro Só que aí era um bicho Carreiro Deixa eu tentar Pera aí Deixa eu tentar pausar Na hora que o bicho chega perto Ai, dá uma agonia Vamos lá Ó O bicho começou a vir Olha ali Olha ali Olha isso, mano Olha o bicho aí Meu Deus do céu, véi Já começou dando susto Na moral, véi Bora pro segundo aqui então, rapaziada Ó Galera de moto na rua E tem uma pessoa andando na rua Caraca Parece um ET, mano Parece um extraterrestre andando na rua Vocês viram isso? Olha que bizarro Mas pelo visto é só isso Tipo, não tem susto não É basicamente uma pessoa andando na rua De forma extremamente artificial, mano Parece um robô Tá, vamos lá pro terceiro vídeo Eita nóis, mano Olha É tipo um pescoço de girafa E um cabeça de gato Com um corpo de carro Eita nóis, tá vindo de... Eita Caraca Mano Ele foi pra lá Quando o cara virou a câmera pra frente Tava vindo de frente Será que isso é um filme, mano? Ou sei lá Uma cena editada Não é possível, mano Olha isso Caraca, mano Mano do céu Bora pro próximo Tá Isso aí é... Os caras tão no meio do mato E o que que tem no meio do mato? Não tem nada O que é isso? Caraca É uma cabeça com chifre Eita Parece um cara com chifre de carneiro, velho Olha E ele tá ali o tempo inteiro Só que só dá pra ver quando ele levanta, mano Mano Isso aí Caraca, velho Deixa eu ver de novo Vai Repete aí Tá, olha só Ele já tá ali Mas a gente não consegue ver Enquanto ele não levanta a cabeça, ó Ele vai levantar a cabeça agora Olha lá Olha lá Eita Imagina você senta na frente do cara desse, mano Você olha pra trás Tem um picho desse com a cabeça de chifre de bode, mano Que bizarro Cê tá doido, velho Caraca Tá, bora pro próximo, então É... Tá Tem um cara Visão noturna, né Que é meio ruim a visão noturna, pelo visto Estão dentro de uma casa O cara tava andando reto Sem medo de nada E entrou dentro de uma porta Tá, ainda tão lá Eles são tudo dentro da casa É tipo uma casa abandonada, tá ligado Igual eu fui na igreja abandonada Tem um quarto Não entrei não, mano Sai daí Na moral, velho Nunca uma boa ideia Eu tô assustando com a sombra dele, velho Ah, meu Deus do céu É, meu Deus Entraram todo mundo no cômodo pequeno Acharam alguma coisa Pediram pra câmera ir pra gra... Que isso Caiu Por que ele caiu, mano Alguma coisa empurrou Ele viu alguma coisa Vira a câmera pra lá Pra eu ver o que que é Que vocês tão olhando, mano O que que vocês tão olhando É... Eita Olha isso É uma pessoa de branco Na casa abandonada, velho Na casa abandonada Qual que tem uma pessoa de branco Na casa abandonada Eita Começou a andar Corre, pai Corre, mano Corre, só corre, só corre, só corre, só corre Pela mão Ai, tem mais Caraca, corre Corre, corre, corre Corre Mano do céu Pela mão do... Ai, ai Que isso, velho Pula, para de gravar Corre Sai da casa Pelo amor de Deus Meu Deus Não, olha pra trás não, velho Continua correndo Vai pra fora da casa Pelo amor de Deus Meu Deus, mano Sai pela porta Pelo amor de Deus Vai embora daí Mano, esse... Esse short bombou no... No YouTube, mano Bombou Caraca, tá longo pra ser short, né Na moral Eita, que isso? Que isso? Eu não tô vendo nada Que isso? A câmera caiu Eita, a câmera caiu Ficou só eles ali Com a câmera caída agora Pegou a câmera Pegou Beleza Agora corre Isso Saíram? Caraca, velho Que agonia, mano Nossa senhora O pior do que aquele do... Que o cara colocou a câmera No buraco da porta lá E filmou aquilo, mano Na moral Pelo amor de Deus Vamos lá Esse próximo aqui Vamos ver como é que é Tá, tem uma chama E um negócio vermelho E para que nos localize Que isso, mano? Cara, a luz Que isso, mano? Ele não sabia mais Como localizá-lo Tá tudo no escuro Que que é dele? Corre, corre Corre de que, gente? Corre por... Eita! Tem uns caras ali, mano Tem um cachorro Na mão dele Que isso? Isso parece Um sítio, velho Ah, eu não vou Pra sítio, não, mano É no cemitério Eita! É uns caras Meio bizarro No cemitério Deixa eu ver Em cima da árvore Olha no... Deixa eu ver Eita, nós Os caras tão andando... Eita! Tem uns caras Vestidos de preto ali, velho Ah, meu Deus do céu Sai daí, mano A gente não anda Nesses lugares Pelo amor de Deus O que que vai No lugar desse de noite, mano? Olha só como é que tava No início O pessoal fazendo Um maior negócio estranho Ali, velho Ah, não, não, não Pelo amor de Deus Vamos pular Pelo amor de Deus Próximo Tá, vamos ver esse próximo aqui O cara tá na academia Academia de dia Não tem medo de nada Tipo assim Ah, o trem andou sozinho Ele pegou os trem pra ir embora A bola tá mandando... Eita, pegou ele! Pegou ele pela perna! Caraca, tá puxando Puxou Ele desesperou Corre, meu filho Deixa essas coisas aí Só corre, só vaza Isso Pelo amor de Deus Deixa eu ver de novo Deixa eu ver de novo Olha, a bola começou a andar sozinha Tá vendo? Não poderia ser qualquer coisa Vento, morro Aí ele falou assim Mano, deixa eu pegar minhas coisas Deixa eu ir embora daqui Aí do nada puxaram ele, velho Olha Olha Eita, e a bola continuou mexendo Ou seja, são dois negócios ali invisíveis, mano Aí ele já largou o mochilho E foi embora sozinho, velho Caraca, mano Tá, o que vocês acham? Não sei Deixa eu ver Tá na estrada Aí tem um poste de luz Eita! O carro bateu Vocês viram isso? Era um galho? Eita! Aranha! Como? Não dá pra ver direito Porque a gravação é muito ruim Mas parece Olha isso Parece uma aranha gigante Ou um bicho andando de quatro patas Olha, vindo na direção do carro agora Olha Olha, passa o primeiro Na frente do carro É alguém É um bicho É um bicho É um bicho sobrenatural Na moral É um bicho sobrenatural Olha, depois Vindo na direção do carro E vocês viram o que? Quando passou no fim do carro Bateu no carro? Caraca, mano Que bizarro Tá, agora pelo visto É o último Deixa eu ver O que prepararam pro último aqui Tá Eita! É um ET É um ET É um extraterrestre Que isso, mano? Ai! Ai! Isso é falso Não é possível Olha, vindo, correndo Corre 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 Que isso, mano? Corre Cadê? Mano do céu Gente, juro Essa parte dois Dos vídeos mais assustadores Na internet Tá melhor que a parte um De verdade Mano É bom que eu finalizo E dou uma respirada Porque, sério Eu tomei muito susto aqui agora Mano Pula-ru Deixa muito like Pra parte três Deixa muito like Comenta assim, ó Quero a parte três Tá? Comenta isso Porque eu preciso Da parte três, mano Sério Isso foi bem bizarro Bem bizarro mesmo É isso, rapaziada Até o próximo vídeo E... Valeu Tchau Tchau Tchau